E aí caçadores, tudo bom com vocês? Aqui é a Monielis, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, estou de volta com o Free Fire e hoje vamos continuar a nossa série de Moni Solo, ver até onde nós vamos conseguir chegar. Nessa partida eu quero focar nas armas que eu não uso, que é a K98, AWM, Lança Granada e SVD. Essas armas geralmente eu não uso, quem acompanha minhas lives sabe, e hoje eu quero pegar uma dessas, eu espero que eu pegue e possa focar minha jogabilidade nela, beleza? Não esqueça de sentar o dedo no like, de se inscrever aqui no canal e chega de enrolação e se mora comigo. Esse personagem ainda está no level 3, eu joguei duas partidas apenas com ela e eu preciso chegar no 5 ainda para ir na ranqueada, então vamos de clássico. eu quero pegar uma arma diferente, aprender a jogar com arma diferente, tipo Lança, tipo AWM, ou K98, eu não jogo com essas armas e a gente vai tentar pegar uma dessas aqui nessa partida, ver se a gente consegue. Eu vou cair aqui em Clock Tower, vamos pegar o seu amor, a casinha aqui já, tá? Parece que é só a gente, pelo visto. Não vamos correr riscos, né? É verdade. É melhor não correr riscos. Opa, 4x já aqui, beleza, só o filé, só o mi, parece que não tem nenhum capirotinho por aqui gente, parece, tudo tranquilo até então, tranquilo o cacete, que deselegante, totalmente deselegante Escutei, escutei tiro, cadê o carinha? Tem alguém atirando, cadê? Aparece a cara Alguém explodindo o barril, será? Atrás de mim Atrás de mim, mas ele tá em cima da casa? Onde ele tá? Ah, pelo amor de Deus, monta aqui Deve ser boot, no mínimo, ah, ele tava até com muita coisinha Vê a gente, já corre, eu quero alguma coisa... Olá, tudo bem? Ah! Que que foi isso? Que? Vamos correr riscos, né gente, vamos correr riscos Olha gente, um drop Será que vai ter alguma coisa de drop? Ah, um SVD Eu nem uso isso aqui, gente, eu nunca usei essa arma na vida, vocês acreditam? Sim Não sei nem pra onde vai Tem gente ali, deixa eu subir aqui nessa guareta Eu vou dar uma de louco aqui, vou jogar com essa SVD Eu nunca joguei de SVD, gente O cara tá em cima da casa, meu irmão Em cima da casa Olha! Olha! Volta aqui, carinha É boinha, tá gente? Essa SVD é boinha Mas eu não tiro meio cachorro Que cachorro gay? Eu não sou cachorro não Sei lá, um negócio meio estranho, sei lá Sabe? Olha ele lá, de novo Olha ele, olha ele Primeira morte Primeira morte da SVD, gente Mônico, SVD Primeira morte Como o diabo que aquele cara foi parar ali em cima? Me explica Alguém me explica como que aquele cara subiu ali? Tem pneu, é? Pra subir ali? Gente, eu nunca tinha usado SVD Sério, quem assiste minhas lives sabe Gente, falando em live Eu tô fazendo live lá na NimoTV Todo dia, tá? Todo dia tem live lá na Nimo Se você quiser me acompanhar por lá nas lives Jogar com eu É só ir lá, viu? Tá no link aí Tem um link aí no comentário fixado Beleza? Comentário fixado SVD é boa Só que ela tem um tiro tipo Ela demora, né? Tipo pá, pá, pá É tipo uns tiros assim Pá, 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 pá Tem 10 pessoas De SVD Tá bom Nunca joguei com essa bicha antes Ela parece ser boa Vamos caçar alguém por aqui assim Mas é safe ali pra Pra Maros Gente, cadê o povo desse mapa? Daqui a pouco eu morro com um tiro na cabeça aqui Não sei nem de onde foi que veio Cadê? Não sei Vou ficar aqui nessa guaritinha aqui Se não tiver ninguém nem ainda Porque é bem capaz de já ter gente aqui Alô, alô Ninguém E não Fica só Ó, 6 pessoas Nossa Tem pouca gente Mas A safe tá enorme Caraca Vai demorar demais achar esse povo Nossa A gente vai ou não vai no drop? Ah, que se dane Vamos lá no drop Deixa ele Deixa ele Deixa ele Depois a gente tá de De SVD, né? Tá boa Gente, tem um monte de drop Pra falar a verdade aqui Um monte Ó Tem um cara ali, ó Os dois tá ali, ó Tá os dois aqui Vai SVD a rocha? Aí, boa garotinha Muito boa SVD, gostei Show de bola Só o filé E agora Cadê o último? Deve tá por aqui Assim também, né? Cadê ele? Maravilha Tem um exemplo O drop Cadê o capiroto Que tá faltando aqui? Cadê, gente Ele? Recarregou Tá por aqui assim Ele Escuta Recarrega na arma Acho que ele tá Atrás de mim Atrás do muro Olha ele aqui Peraí Vamos montar o SVD Vai Uhul Partida ganha De SVD Caraca Primeira vez, gente Que eu jogo com essa arma Boinha, hein? Gostei Testada e aprovada Vou jogar mais vezes com ela Gostei dela pra caramba Viu, gente? Boinha mesmo Valeu, meu povo Um beijo Fiquem com Deus Não esqueçam de sentar o dedo no like Beleza? Vejo vocês na próxima E tchau, tchau Tchau Tchau